Vamos lá, vou explicar agora o baralho campeão do torneio de três copias, em formato meta. Vamos lá, começando com as cartas que mais me geraram vantagem no torneio, que foram as cartas para jogar na prioridade do oponente, que são essas daqui. Boitata, Boto e Tsukasa, né? Nesse caso seja mais conhecido, e essas outras lançaram na nossa coleção. Esse combo, os dois encampos praticamente são duas negações de habilidade do adversário, e o Boto, somado com qualquer outra carta com uma força pequena, já passa para o oponente e pega uma dele com uma força grande, e ele serve tanto para pegar a carta do oponente forte, quanto para negar. Isso me gerou uma vantagem enorme no turno do oponente. Ele, com o Boitata, ou sozinho também, o Boitata é só uma negação de efeito do oponente, e isso já me gerou muita vantagem no turno dele. E Tsukasa, né, para deixar uma carta meio inafetada por algum efeito do oponente. Essas foram as minhas cartas no turno do oponente. Vou separar para cá. E agora, duas cópias dessa carta, frisando, ela é muito importante nesse formato meta, porque ela, como tem muita carta hoje para ativar no meu turno, eu optei por duas cópias dela, para ela, como ela é 5, 5 de custo de força, ela é fácil de adicionar para minha mão com a Inara. E com a Caipora, né, claro, adiciona qualquer coisa. E na ativação do efeito dela, eu embaralho uma carta do adversário, ele não pode entrar em resposta com nada. Então, essas cartas que eu mostrei para vocês ficam inúteis contra essa carta aqui. Ela é muito boa. E vamos aos meus buscadores. Se eu pudesse usar três, poderia? Se eu pudesse usar três cópias dela, eu usaria sim, porque para facilitar a vinda dela na minha mão, eu sempre abro para um buscador meu. E vamos às cartas que eu uso, que eu chamo elas de buscadores, que são as cartas que movimentam meu deck. E fazem ele ficar mais forte, em questão de... de... de adição. Vamos lá. Eu usei... três Caiporas. Claro, né? Ela... é o buscador mais forte do deck, busca qualquer carta, mas com outros combos, o custo dela de não comprar no próximo turno fica irrelevante. Então, ela... Teres cópias dela no meu deck é... muito precisa. E Caminabinara tem praticamente o mesmo efeito da Caipora, só que a condição dela é adicionar duas cartas com custos e forças iguais. Então, é... duas cópias dela, para... porque... ela não busca qualquer coisa, ela busca uma coisa específica. Mesmo assim, o meu deck roda com as duas. E o queridinho Motoku, que fez a ganhar muitos duelos, e o efeito dele é muito forte, né? tanto ajuda ele a comprar três cartas e o efeito dele de... o custo dele de mandar duas da minha mão para o descarte é muito forte com cartas de descarte. E essa foi... são os buscadores do meu deck. Seguida, essas cartas que eu chamo de copiadores, que são basicamente uma cópia extra de uma carta que eu possa usar, por exemplo. O Lobisomem, ele copia qualquer carta que já está no meu descarte e o costo dele de rito copia qualquer carta que já está na minha mão. Então, eles são muito fortes. Então, basicamente, eles são adicionáveis pela Inara, os dois. Os dois têm custo de forças iguais. E isso já me gera uma vantagem boa, porque tanto posso copiar um próprio buscador que está na minha mão e um próprio buscador que já foi utilizado no meu descarte. E também tem aquela questão de um copiar o outro que copia a mão ou o descarte. Isso mesmo. Os dois próprios podem ir se combando. Vamos lá. E agora são as minhas cartas com efeito de descarte. Eu optei por reciclar o deck mais, para enxugar mais o deck. evitar usar muita carta de descarte, porque quando eles vêm na mão não me gera muita vantagem. Porque o meu deck é mais para adição do que para descarte. Então, eles são mais um recurso meu que posso usar no S aqui, claro, é importantíssimo. E essa nova carta que lançou agora é muito forte. São minhas duas cartas de descarte. E, como eu expliquei, eu uso mais cartas de adição. Então, eu optei por quatro cópias de cartas de adição. O Criciclero, tanto ele é adicionável pela Inara e o Conta para Caipora, claro, e ele gera um recurso muito forte de comprar duas cartas quando adicionado. Esse Coupen, muito forte também quando adicionado, por isso que eu estou usando uma cópia dele, porque uma deck, como eu disse, adiciona mais do que descarte. e, claro, o jogador número nove, que ele funciona tanto, ele adicionado, custo de forças iguais pela Inara, e gera muita vantagem enviando cartas do meu, três cópias de cartas do meu baralho para o descarte. Isso ajuda mais a enxugar as cartas que eu não quero que venham na minha mão. E fica forte o meu descarte se eu tiver uma possível carta para reciclar do descarte para a minha mão, que é um combo que eu uso muito. que eu vou já explicar depois. E essa menininha aqui é muito forte porque ela é adicionável. Quando ela adiciona, eu pego qualquer carta do descarte do meu adversário e trago para a minha mão. Isso no jogo é muito forte porque eu tanto posso atrasar ele tirando uma carta do descarte dele que ele possa usar depois e tanto pegando uma carta muito forte dele para mim utilizar ela no meu turno. Essas são minhas cartas de adição quando adicionados. E uso duas copias do monge. Gosto muito dessa carta. É uma das principais cartas do meu deck porque ela é a carta que faz o reciclo, que recicla as minhas cartas do meu descarte. Eu pintei ela porque ela... Duas copias porque para uma vir logo na mão e uma outra é possível quando é um envio. eu uso muito com esse combo aqui do número nove. Que o número nove ele envia as três copias do meu baralho e o monge por exemplo como eu não uso muito a carta de descarte então basicamente eu vou enviar umas cartas boas minhas para o descarte. Enviando essas cartas o monge pega elas, entendeu? Aí por isso que tanto ele é um funciona como um reciclador enquanto um buscador o próprio buscador do deck também funciona como isso. E finalizando duas cópias dessas duas cartas Hakuaikan que é mais conhecida que ele funciona muito forte não tem custo de estar em campo então não é afetado por limite de efeito de limite e tem efeito muito forte de tanto posso optar por tanto dar um buff na minha força nas minhas cartas cinco para todo mundo quanto ele funciona como dar um lock no oponente trava o oponente porque eu posso escolher o efeito dele de não deixar ele adicionar cartas ou comprá-las então isso dá uma travação nele e o turista Smith que ele tem efeito muito forte de se embaralhar no deck comprar uma carta e não só isso mas como eu embaralho uma carta do campo do oponente para o deck dele que faz com que atrase ele gere uma vantagem para mim de um campo e eu compro uma carta porque isso é muito forte pode vir uma carta que tenha feito quando adicionado e é isso valeu e aí o que é isso